Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia, hoje eu volto a falar sobre um tema que eu gosto muito e que muita gente também gosta aqui no canal, que é a Jovem Guarda, que são os cantores daquele período maravilhoso chamada Era de Ouro, Era Dourada da Juventude Brasileira, da Música Jovem Brasileira, Roberto Carlos, Ron Yvon, Vanderlei, Erasmo Carlos e tantos outros. Portanto, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Nosso tema hoje é o Ron Yvon, o príncipe da Jovem Guarda. Bem, o Ron Yvon, ele recentemente concedeu uma entrevista a um dos canais que tratam especificamente sobre esse tema da Jovem Guarda, onde ele contou que foi muito difícil para ele assumir o papel de cantor, assumir o papel de artista da Música Jovem Brasileira naquele período da Jovem Guarda. Isso porque os seus pais não queriam absolutamente que ele entrasse nesse mundo. Ele já havia sido criado com todo o gosto, com toda a satisfação. Eles investiram muito na educação do Ron Yvon, que formou-se economista, mas nunca exerceu, segundo ele, a profissão. Ele costuma dizer o seguinte, eu não sou economista, eu sou um bacharel em economia. E ele fez esse curso universitário exatamente para agradar aos seus pais, pessoas muito ricas da sociedade paulistana, e que fizeram uma reunião com ele, dizendo, olha, você não vai absolutamente entrar nesse mundo da Jovem Guarda, nesse mundo da música popularesca. Naquele tempo, a música Jovem era considerada uma música de agressão aos ouvidos, de agressão de mensagens agressivas, de distorção dos projetos dos jovens. Embora hoje a gente ouça essas músicas e não veja nada disso, mas para a sociedade, principalmente para os quatrocentões paulistas, que são pessoas de uma sociedade bem antiga, dos fundadores da capital de São Paulo, então eles achavam que era uma música agressiva. Reuniram o Rony Vong e disseram o seguinte, não, absolutamente, você não vai ser cantor da Jovem Guarda, você não vai ser cantor de jeito nenhum. Ele disse, vou ser cantor, está aqui o diploma, e eu vou tocar minha vida para frente, que é o que eu quero fazer, o projeto tem que ser o meu, não pode ser o de vocês. Ele conta no seu relato que essa reunião chegou a uma coisa bem dantesca, bem absurda dos pais dizerem o seguinte, meu Deus, nós preparamos tanto esse rapaz para ser alguém na vida, e de repente, olha aí o que é que ele quer ser, quer ser cantor. E aí ele foi perseguir o seu sonho, e rapidamente os produtores musicais desse movimento que tinha na época o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, a Van der Leyen, como os seus líderes, principalmente por conta de um programa que eles apresentavam na TV Record, aos domingos à tarde, que chamava-se exatamente Jovem Guarda. O Rony Von, ele chegou com esse aspecto de pessoa simpática, de pessoa muito amável, de pessoa muito educada, quer dizer, ele, além de tudo, a questão do berço, porque era muito comum entre os cantores da Jovem Guarda, pessoas que não tinham estudado, que não tinham cursos, nem o secundário, quanto mais o nível universitário. E ele chegou como um cantor universitário de família, assim, abastada, e que era totalmente diferente dos demais. Um cidadão muito bonito. Inclusive, vi essa menção várias vezes em todos os textos que li sobre o Rony Von, a sua beleza, naquele momento ali, ele continua um cidadão muito simpático, a gente vê lá os programas dele na emissora de televisão, e muito simpático sempre. Mas o Rony Von, além de muito simpático, também muito bonito, muito elegante, o rosto afilado, que eles chamam de longe linho, os olhos verdes, os cabelos lisos. Para que você tenha uma ideia, na época, os cantores da Jovem Guarda, a maioria tinham os cabelos crespos, então, para alisar o cabelo, eles recorriam a cremes, a chapinha, passava o ferro de engomar sobre o cabelo para alisar o cabelo a fim de fazer as apresentações. O próprio Roberto Carlos confessa isso em vários dos seus depoimentos, e a gente pode também perceber isso nos livros que falam sobre ele. O J.B. Medeiros, essa força estranha no ar, né? Tem o livro do Paulo César de Araújo, que é o mais importante de todos, até agora, Roberto Carlos em detalhes, a mais profunda pesquisa sobre a história do rei, e o Roberto Carlos, outra vez, que está no seu primeiro volume. Serão dois volumes que irão abarcar toda a vida do Roberto Carlos, até o momento em que o Paulo César colocar o ponto final na sua obra. E a partir daquele momento em que chegou a Jovem Guarda, não de paraquedas, porque ele cantava divinamente bem, além de tudo, o Rony Von passou a ser chamado de o príncipe da Jovem Guarda. Veja bem, o Roberto Carlos tinha sido coroado o rei da Jovem Guarda, o rei da juventude brasileira, pelo Chacrinha, num programa de 1966. Programa que, aliás, foi muito criticado, porque disseram que colocaram uma cadeira de mecânico para o Roberto Carlos simular um trono, colocaram uma coroa de papelão, de cartolina, pessimamente decorada sobre a cabeça do Roberto. Enfim, muito criticado pelos jornais da época, como, aliás, a própria Jovem Guarda era criticada pelos jornalistas, pelos críticos musicais daquele tempo. Mas o Roberto Carlos já havia sido coroado rei, e aí o Rony Von foi coroado o príncipe da Jovem Guarda. Claro que o Roberto Carlos, ele reagiu. Quando se disse que o Rony Von viria para o programa Jovem Guarda, ele disse, esse cabra vai tomar o meu lugar. É dizer, se ele não disse, ele pensou. Mas todos os relatos mostram que esse pensamento foi muito mais do que uma simples reflexão. Ele chegou aos seus produtores e disse, olha, eu não quero o Rony Von participando comigo aqui do programa. Ele não vai participar do programa de domingo, que é o programa Jovem Guarda, da TV Record. Se quiserem, criem um programa para ele. Mas aqui no meu programa ele não participa. Isso aí foi lá no começo, né? Hoje eles são muito amigos, o próprio Rony Von fala na amizade, o Roberto Carlos fala na amizade. E quando contam essas histórias, eles ficam brincando. Olha, era uma brincadeira, né? Era uma grande brincadeira e tudo. Mas não, foi muito sério, porque aí pela primeira vez, ao longo de pelo menos uns 3, 4 anos, já na crista da onda, desde 1963, o Roberto Carlos sentiu a sua liderança ameaçada. Ele que já estava se tornando um mito da música popular brasileira, popular que eu digo no sentido popular mesmo, não. Hoje, quando se diz música popular brasileira, se fala uma música erudita, uma música... E o Roberto Carlos, ele é hoje um músico popular, mas desde o tempo da Jovem Guarda, ele já era considerado mais popularesco, né? Porque as pessoas achavam que aquelas músicas eram muito simplistas, eram músicas que não falavam objetivamente sobre as questões coletivas, falavam muito mais sobre a pessoa, a individualidade, a subjetividade de cada um dos seus cantores, dos seus artistas ali da Jovem Guarda. E aí ele descrie lá o programa do Ronivon. Criaram um programa para o Ronivon aos sábados. Sábados tinha o programa do Ronivon, no mesmo horário do programa Jovem Guarda, que era aos domingos. Então, sábado de 16 às 18, Ronivon. Domingo, 16 às 18, a Jovem Guarda. A Record, ela monopolizou os artistas através de contratos milionários, que terminaram, inclusive, por impulsionar as carreiras desses artistas, tornar majoritária a audiência da própria TV Record. Então, criou o programa aos sábados. As músicas principais do Ronivon, na minha concepção, eu vou citar aqui algumas, mas eu acho que tem, na próprio período da Jovem Guarda, com certeza, tem muitos outros, outros temas que foram abordados por ele, outras canções. Eu cito aqui o Conto de Fadas, né? Ele cantou essa música, e o Conto de Fadas foi a sua marca registrada naquele período da Jovem Guarda. Agora, muito depois da Jovem Guarda, ele já gravou outros grandes sucessos, que eu gosto muito. Por exemplo, a música Cachoeira. Recomendo, inclusive, quem está assistindo esse vídeo, depois procurar essa música para ouvir e ver como ela é bela. Depois, deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa música Cachoeira. E uma outra música é Eu Amo Amar Você. Também muito bonita, de uma letra. Fala sobre subjetividade, mas quando você fala sobre o amor, esse é um tema universal, como disse o próprio Ronivon, e como disse o Roberto Carlos aos seus críticos na época da Jovem Guarda. Interessante observar que na época da Jovem Guarda, o Roberto Carlos dava entrevistas, comum, entrevistas dele aos veículos de comunicação, não apenas àqueles veículos que faziam a adulação do chamado rei da juventude. Segundo ele, isso é que eu ouvi um depoimento dele próprio no seu programa de televisão, porque a música passou a requerer muito tempo, cada vez mais tempo de produção, de ensaios, de organização, e ele tinha suas atividades como apresentador, suas atividades no mundo empresarial, e também passou a exigir cada vez mais deslocamentos do nobre cantor, do nobre príncipe da Jovem Guarda para cidades distantes, com uma estrutura cada vez maior, músicos, equipamentos, quer dizer, muitas vezes chegava no local do show, não tinha os equipamentos necessários para fazer uma boa apresentação, no sentido de que alugar esses equipamentos, no sentido de contratar músicos locais, quer dizer, tinha que ter sua própria banda, tinha que ter seus próprios instrumentos, e aí ele disse, olha, está ficando cada vez mais complicado, não apenas caro, mas cada vez mais complicado manter a minha atividade como cantor. Ele deixou a música, aqui e acolá ele faz, dá uma, que eles chamam lá de palhinha, não é, no seu programa, mas evidentemente que ele deixou a música profissionalmente, falando o Rony Vaughn, e muitos desejam e torcem para que ele volte ao mundo musical. Esse é o nosso canal Tony Rodrigues Além da Notícia, e eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreva ou verifique a sua inscrição, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E aí